Olá, pessoal! Você está sintonizado? Você está assistindo agora o canal do YouTube do Eliezer Evangelista? Então, você está no lugar certo. Aqui você tem variedades, certo? É isso aí. Eu quero pontuar, neste momento, para você algo que, se você que está assistindo já souber, tranquilo, então. Mas, se você não souber, aí vai ser também útil para você, principalmente para quem não souber. Mas, quem souber, dá uma olhadinha também, né? Aprender não quer demais, né? Pois bem, então eu vou aqui clicar no ícone do WhatsApp. Eu vou tratar para você ensinar, né? Ou relembrar, ou ensinar, né? Para você, por exemplo, configurar, colocar uma foto no perfil do seu WhatsApp, certo? Porque, por exemplo, às vezes você tem uma foto que você está com o corpo inteiro, ou parte do corpo, mas você quer colocar somente a parte para ficar bem focalizada a sua imagem visual. Então, eu vou mostrar a você como você vai adaptar para focalizar apenas exatamente o interessante, que é, assim, a parte que está, tipo assim, do seu peito para cima, né? Aí fica uma parte para ficar bem visualizada para as pessoas que forem perceber o seu perfil e observar. Eu vou agora no ícone do WhatsApp. Pronto. Eu, aqui, vou... Bom, dessa janela aqui do WhatsApp, você vai ver no lado direito, no lado direito, você vai ver ao lado dessa lupazinha, você vai ver três pontinhos, um em cima do outro. Você clica nele, pronto. Clica nele e abre essa outra janelinha, que tem esses seis menus, que é novo grupo, nova transmissão, WhatsApp web, mensagens marcadas e configurações. Aí você vai clicar em configurações, aqui, é, configurações. Clicando em configurações, já que o assunto aqui é para trocar foto de perfil, Então, nesse caso, você clica na sua foto ou no nome que tem aqui, ó. Vou clicar aqui na minha foto. Pronto. Clicando na foto, aí você vai clicar aqui exatamente nessa câmerazinha que tem aqui, ó. Pronto. Quando clica na câmera, vem essa opção, né? Que vem a câmera, para você tirar uma foto ao vivo e colocar no perfil. Vem também a opção da galeria, que é onde tem as suas fotos que devem ter aqui no dispositivo. E tem para remover a foto que já está lá, né? Isso aí. Então, vamos pontuar que é para você escolher uma foto na galeria. Aí clica aqui em galeria. Pronto. Nesse aqui da galeria, aí eu vou escolher, vou por aqui, vou clicar aqui para ver essa opção. Pronto. Aqui eu vou escolher essa foto aqui para botar no meu perfil. Essa aqui, ó. E tá pronto. Tá vendo como apareceu? Apareceu, digamos, eu da cintura para cima. Mas eu não quero colocar essa foto desse tamanho no perfil, porque senão as pessoas que forem visualizar, quando tiver na conversa, vai ver uma foto bem pequenininha no perfil. Para que a foto fique grande no perfil, assim, você está conversando e aquele espacinho do perfil fica aquela foto bem pequenininha, bem longe. Então, você pega, vai ter que fazer uma configuração aqui. Aqui você pode ver que nesses lados, todos os quatro lados no centro, acima, você vai ver que tem uma barrazinha branca, bem acesinha, um branco bem acentuado. Então, eu vou dar um exemplo daqui. Eu quero diminuir. Eu não quero que fique essa foto toda. Então, eu vou dar um exemplo. Qualquer lado pode funcionar, mas eu vou partir daqui, desse lateral direito de baixo aqui. Vem aqui. Está vendo? Eu vou subindo aqui e vai diminuindo a foto. A foto não. Vai diminuindo o espaço do corpo que eu estou querendo que seja focalizado. Pronto. Veja o que eu fiz, né? Está bem pequenininho, né? Está vendo que eu diminuí? Esse quadradinho, como ficou pequeno, eu posso elarguecer ele assim. À medida que eu vou elarguecendo, ele vai tomando espaço. À medida que eu vou elarguecendo aqui, lá de cá, eu tanto faz eu clicar aqui para elarguecer o espaço do tamanho do corpo que eu quero que fique, ou então eu posso arrastar, clicar no meio e arrastar tudo assim. Tipo assim, entendeu? Para cima, para baixo, daqui. Mas eu quero configurar para ficar tipo assim. Já que eu diminui o tamanho do quadrinho, eu vou subir mais um pouco. Eu quero que fique um pouco menor. Isso aqui. Eu ajustei bem a posição que eu estou querendo. Está vendo? Aí, feito isso, embaixo, do lado direito, tem a palavra concluído. Você clica em cima de concluído. Pronto. Quando você clica em cima de concluído, ela vai ser alterada. O procedimento é esse. Aqui não alterou agora, exatamente porque eu desativei os dados móveis e Wi-Fi do sistema aqui, certo? Para evitar aqueles barulhos de mensagem recebida, certo? Pronto. Mas a foto que vai ficar no perfil não é essa que está aqui. Apenas o procedimento é aquele, certo? Se eu estivesse com a internet aqui ativa, nesse momento agora, a foto ia ser trocada, ia ficar uma nova foto aqui. Mas não trocou por conta, como eu falei, que eu estou sem internet aqui no momento. Eu desativei. Pronto. Então, o procedimento é esse. Feito isso, a foto vai exatamente ser trocada. E quando você clica em concluído, está resolvida a situação, ok? Então, fica aqui essa dica para que você troque essa foto do seu perfil e coloque sempre, reduzindo o máximo possível para focalizar o seu rosto e a sua estampa, o seu peito para cima, para que fique a foto bem grande, assim, como mais ou menos você está vendo essa aqui, que está no meu perfil aqui, né? Essa aqui, certo? Então, fica registrado isso aí e você não deixe de se inscrever nesse canal, certo? Olhe lá embaixo, inscreva-se e também você pode compartilhar essa informação porque pode ser útil para muitas pessoas. Se você já souber, compartilhe com outro porque alguém não sabe disso. Então, esse alguém vai aprender, tá certo? Então, você está no canal do YouTube do Eliezer Evangelista e você se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like, clique naquele joinha, é isso aí. Dê uma força no canal do amigo Eliezer, no canal do YouTube, tá certo? Então, bem vos vá, fique com Deus e um abraço. Tchau.